A Conab está com o estoque de milho cheio para atender o Estado até o fim do ano, mas mesmo assim ainda há preocupação com a comercialização do cereal. Em 2020, o governo federal, através da Conab, liberou 144 mil toneladas de milho pelo programa Vendas em Balcão. O programa é classificado como um dos mais democráticos por disponibilizar insumos a preços competitivos. Veja, o Vendas em Balcão é um programa interessante porque ele possibilita que o pequeno criador, ele compre a ração animal, o milho, num preço equivalente ao grande criador, que em Alagoas tem pouco, mas tem, que se abastece direto na bolsa com outras condições favoráveis. Então o governo, através da Conab, traz esse milho de muito longe, do Mato Brosso, traz o milho para nós hoje aqui, e do Mato Brosso, passam valendo 3 mil, 3 mil de longos, não é fácil, é difícil trazer isso para lá. Em Alagoas, os estoques oficiais estão abastecidos com 25 mil sacas, valor equivalente para atender demanda anual do Estado. apesar do calendário estar garantido, há uma preocupação com o futuro da venda do milho. O milho, embora esteja um pouquinho saudável do preço, mas ainda é a salvação da lavoura, porque o mercado continua um preço um pouquinho acima, e há três reclames que a Conab tinha que vender subsidiar. Agora, nós temos o orçamento apertado e nós prestamos serviço ao governo, o governo não pode dar, simplesmente dar, porque esse é dinheiro meu, seu nosso, é dinheiro do povo. Então, a gente vende um pouquinho mais barato, mas para equilibrar, a Conab regula o preço. E esse programa venda balcão, que a tendência dele, se continuar como está, é desaparecer, porque nós não temos estóteles de milho. A imprensa tem divulgado sempre que as commodities, o pessoal de outros países, está levando nossos estóteles. Os armazéns da Conab estão vazios, não tem milho. O restante dos estóteles estão sendo transferidos esse ano para os armazéns, vendedores da Conab, então nós temos dois. E esse produto faltando vai ocasionar o quê? Que as pequenas granjas, pequenos criadores, desapareçam no mapa. Isso é desemprego na zona rural, isso é fome na cidade, isso é desemprego, né? E é resultado do preço do frango mais caro, que já está tão claro e vai ficar pior. Com a possível escassez, existe a ameaça da falta de acesso ao insumo. É importante, os pequenos agricultores apelam para ter, seja a Conab ou seja um outro instrumento, não deixe faltar e nós estamos preocupados. Nós temos até o final do ano e não sabemos se vamos ter futuramente. O governo pensa futuramente, em uma medida provisória, talvez autorizar a compra, em um momento de sair mais barato. Mas isso é uma coisa que tem uma definição superior, não tem informações com relação a isso. Obrigado. 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 Obrigado.